Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, pessoas que nos ouvem, que nos assistem pela televisão, pelo rádio, quero cumprimentar a todos, em especial, dois amigos que se encontram presentes aqui na tribuna, presidente, o Endel Galante e o Tiago Ferreira, ambos acadêmicos aí do quinto ano de Direito, e nos dá o prazer de contar com a presença de vocês aí. Presidente, quero, bem rapidamente, tecer alguns comentários sobre os assuntos que eu relacionei aqui. Primeiro, é com relação a um hipermercado que nós temos aqui no município de Araraquara. Inclusive, eu tenho o hábito de fazer compra lá, sou um cliente lá, que é o Atacadão. Tenho visto a correria que as pessoas fazem ali, doutor Lapena, a procura de caixas para levar os seus produtos, para levar as suas compras, para transportar os seus alimentos. E quando não conseguem essas caixas, eles acabam levando esses produtos nos porta-malas de veículos, Martinelli. E às vezes o porta-mala, né, não se encontra apropriado com higiene total, e aqueles alimentos acabam sendo ali, entre aspas, colocados, transportados até as suas residências. Nós sabemos, né, isso já foi divulgado pela imprensa, que o papelão, a caixa de papelão acaba provocando um risco muito grande de transmissão aí de algumas bactérias, principalmente de coliforme fecal, que é a bactéria encontrada no sangue de seres vivos. Existe a possibilidade também de encontrar ali naquela, na transportadora, no depósito onde fica armazenado, não só do hipermercado, mas como dos vários locais que esses mantimentos são colocados, a possibilidade de ratos, de baratos, passarem nessas caixas também. E num passado não muito distante, nós tivemos aqui um vereador, na época foi o vereador Serginho, que tentou colocar uma lei aqui. Mas nós tivemos o parecer de inconstitucionalidade do IBAN e do CEPAM, então acabou sendo arquivado. Eu quero resumir dizendo o seguinte, alguma coisa tem que ser feita e eu gostaria de contar com o apoio do presidente e de todos os vereadores dessa casa, no sentido de nós fazermos um requerimento para o PROCON, para o Ministério Público, no sentido de se achar uma solução, vereador Elias, de ser distribuída ali, uma sacola, seja de qual tipo for, para que sejam transportados os alimentos de maneira decente e sem correr o risco de levar um alimento contaminado. Então eu gostaria depois, com mais tempo, de me reunir com os vereadores e a gente ir à procura do PROCON, do Ministério Público e convidar o gerente ou proprietário, os responsáveis desse hipermercado, para nós batermos um papo, visto que os demais supermercados de Araraquara já se acomodaram, estão dando ali as sacolias, etc. e tal. Quero dizer também, seu presidente, que eu vi uma matéria no Sim News, uma matéria que falava sobre o 190, que foi regionalizado, que está sendo atendido na cidade de Ribeirão Preto. Isso daí aconteceu no estado de São Paulo inteiro. Nós temos o quê? O 90 passou a receber o atendimento regional. O que é isso? Você tem a necessidade de solicitar uma viatura. Você está... percebeu que alguém está sendo assaltado. Você vai ligar para o 90 e esse 190, Adilcio Vital, será atendido lá na cidade de Ribeirão Preto. Então eu vou dizer aqui, citar um exemplo. Você fala, olha, nesse momento, na Rua Zero, proximidades do Açaizeiro, está acontecendo um assalto. Tem uma casa de cor amarela lá e dois assaltantes adentraram lá e estão praticando o assalto. Qualquer um de nós aqui teríamos condições de, em alguns segundos, chegar com a nossa viatura, se fôssemos policiais, estivéssemos de serviço, até nesse local, com os dados que o solicitante ofereceu. Concorda ou não? Rua Zero, proximidade do Açaizeiro, uma casa amarela. Isso, vereador João Farias, presidente da casa, não será o suficiente ao passarmos para o 190, que está sendo atendido lá na cidade de Ribeirão Preto. Porque no mapa, lá não está Rua Zero, da Rua Carvalho Filho. E o atendente de lá não é obrigado a conhecer, e certamente não conhece, o Açaizeiro da Rua Zero. Que eu ainda não fui lá, não tive o prazer de ir lá, mas sei onde é que fica. E com isso acaba demorando. E cada minuto, cada minuto, aquele que está com a arma apontada para si, com medo, aqueles momentos de pavor, momentos de ameaças, acaba representando uma hora. Não é fácil. Por isso, que às vezes uma viatura demora de três a cinco minutos para chegar num local de ocorrência, e a pessoa fala, pô, chamamos, já faz uma hora. É que, no momento de emergência, cada minuto significa uma hora. E eu acho que o caminho que o presidente está sugerindo, é um caminho correto. Porém, eu faço algumas observações. A Polícia Militar é uma polícia que tem hierarquia. Ou seja, ela cumpre normas, cumpre ordens. Mais um minuto. Muito obrigado, presidente. E nós sabemos que, se está sendo feito no Estado todo, essa ordem veio de cima. Então eu acho, presidente, que nós temos que poupar os nossos representantes da nossa cidade, o nosso representante da nossa região, ir direto com quem poderia fazer alguma coisa, que é o governador do Estado, secretário da Segurança Pública e com o comandante-geral. Fora disso, é colocar as demais pessoas em situação difícil. Por quê? Se eu tenho que cumprir uma ordem que vem de cima, o que adianta eu participar de uma reunião com os vereadores e eu vou me comprometer no quê? Vai me deixar até numa situação difícil. Então, eu gostaria que esses encontros, que essas reuniões fossem através do secretário da Segurança Pública, do comandante-geral ou por alguém, por ele designado, ou então, por que não dizer, através dos nossos deputados, até mesmo com o governador do Estado. Muito obrigado.